Olá, David Carreira, tal como o pai Tony Carreira, são rostos exclusivos da TVI. Em outubro de 2020, Tony assinou um contrato da exclusividade com a estação de Kellos de Baixo e em março de 2022, o filho David Carreira seguiu-lhe os passos. David é um dos jovens talentos ligados à TVI, já integrou vários projetos no canal de Kellos de Baixo e em junho do ano passado, estreou-se como apresentador, ao lado de Ana Guilmar, no programa Vai de Carrinho. Numa entrevista no programa 2 às 10, Cláudio Ramos questionou o cantor. Nós temos David cantor, apresentador, ator, artista no seu todo. Se tu tivesses de escolher, o que é que escolhias? Eu amei ver o Vai de Carrinho, foi perfeito. Tu gostaste de fazer aquilo? Prontamente, David Carreira disse e cito. Gostei muito. Uma grande responsabilidade. Parece fácil, mas não é. Por isso, é difícil dar a parecer que é fácil estar só aqui a falar, mas não. Foi um grande desafio para mim. Se voltar a surgir um projeto aqui na TVI para apresentar, quer que seja, eu vou voltar a fazer, porque me diverti imenso. Ficamos a aguardar mais notícias sobre o regresso David Carreira à apresentação de programas. Muito obrigada por assistir.